O nosso primeiro ouro do dia veio de um esporte que também faz história aqui em Lima, o triatlo. Esse esporte surpreendeu e turbinou a nossa participação na competição, também com quatro medalhas. E o esporte hoje teve uma prova que estreou aqui em Lima, que antes não fazia parte do programa, que é o triatlo com revezamento misto, homens e mureles, como mostra o repórter Bruno Piscinato. Brasil! Brasil, o país do triatlo? Pelo menos no PAN de Lima essa afirmação está certa. Hoje na competição por equipes, nossos quatro triatletas não deram chances aos adversários. Até metade da prova o Canadá ainda tentou acompanhar, mas a vitória Lopes abriu vantagem e Manuel Messias ampliou para cruzar a linha de chegada com tranquilidade. O pessoal fez um bom trabalho aí, me entregou numa posição privilegiada. Acabei mantendo a posição ali, conseguindo abrir um pouco no final e garantindo a vitória para o Brasil. Com a vitória na modalidade mista, o triatlo encerra sua participação nos Jogos Pan-Americanos, dando uma bela contribuição para o quadro de medalhas brasileiro. No total foram duas pratas e dois ouros. Essas duas medalhas são muito especiais realmente. Luiz e Vitória já tinham feito a dobradinha no feminino. Manuel Messias conquistado a prata no masculino. E hoje, junto com o Cauê e o Willi, eles uniram as forças na água, na bike, na corrida e ainda sobrou energia para subir no pódio e depois pular o muro para comemorar com a família. Mamãe de lá de fora ajuda? Ai, ajuda bastante. Eu gosto muito quando vêm meus pais, que eu me sinto mais em casa. Eu gosto muito quando vêm meus pais, que eu me sinto mais em casa.